Então no vídeo de hoje eu vou falar sobre decorações que não estão mais sendo usadas em salas de estar. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Laís Aniane e a pedido de alguns inscritos pediram para que eu começasse a falar nos vídeos, interagisse mais com vocês. Então atendendo esse pedido estou aqui para conversar com vocês hoje. A sala dista é um ambiente muito importante da casa, então é sempre bom dar uma atenção melhor para esse ambiente. A ideia desse vídeo pessoal não é trazer nenhuma tendência de decoração, mas sim trazer um diagnóstico do que as pessoas estão usando mais e deixaram de usar, algumas coisas que ficaram no passado. Algum elemento na decoração pode deixar de ser utilizado pelo simples fato de ter aparecido uma outra novidade, mais bonita ou mais funcional no mercado, que está sempre se renovando. Ou então porque simplesmente a decoração ou a lâmina da decoração saiu do gosto mesmo. Então vamos começar a falar sobre a estante. A estante pessoal, aquela estante cheia de nichos, cheia de pratoleiras, que a gente colocava várias decorações. Bem, essa estante ela não era muito prática, porque ali colocava muita informação na decoração. Além de muita informação, era mais difícil manter a limpeza, não era tão prático. Imagine você ter que limpar cada prateleira, cada nicho, era muita informação e muito trabalho. O que tomou o lugar das estantes foram os racks mais baixos, geralmente fechados ou se abertos com poucos nichos ou prateleiras para colocar algumas decorações. E já na parede da TV, utiliza-se apenas o painel da TV como fundo. Às vezes utiliza-se também algumas prateleiras ou nichos com moderação, para não complicar na hora de decorar e colocar muito peso aí nessa decoração. Só faz combinados, material tudo igual, estampa tudo igual, ou poltronos tudo igual, tudo igual. Bem, essa decoração já não se utiliza mais. A sala é um dos maiores ambientes da casa e um ambiente de longa permanência. A gente pode caprichar melhor na decoração dessa sala. Então você pode utilizar elementos móveis diferentes, com combinações diferentes. Você não precisa deixar igual, você precisa apenas criar um complemento. Complemento é diferente de igual. A sala é um ambiente muito amplo, dá para criar uma decoração mais agradável, mais atemporal, mais divertida. E você pode usar. Então a interação nessa decoração, usando esses métodos, você vai criar uma sala muito gostosa de estar. Uma sala mais confortável, aos olhos. E dificilmente vai trazer cansaço para quem mora e para quem faz a visita. Cansaço que eu digo assim, cansaço da decoração. Então dificilmente essa sala vai ficar ultrapassada. Algo que já foi febre na decoração em certo momento, foi o rebaixo de gesso com curvas mais sinuosas. E quando a gente olha esse rebaixo mais curvo em algum teto de alguma casa, a gente percebe que esse elemento está sendo mais esquecido. Então a gente percebe que as pessoas estão adotando linhas mais retas, mais simples. Por exemplo, sancas mais retas, rebaixos com detalhes em linhas retas. Nada muito sinuoso, nada muito chamativo para o teto. Uma coisa que estão se utilizando muito no gesso, é os rastros de gesso que agora está em alta. Outro ponto que mudou muito, antigamente adotavam às vezes algumas luzes na sanca colorida. Para causar aquele efeito de noite, de balada. Hoje a procura é mais pelo conforto na iluminação. E uma iluminação que traz muito conforto, são as tonalidades mornas e quentes. Ela deixa o ambiente mais agradável e mais confortável. Seja em sancas, rebaixadas ou então aquele rasgo bem famoso no gesso com iluminação indireta que atualmente está muito em alta. Uma coisa que eu amo muito, mas nos últimos anos ficou um pouco esquecido, que é o tapete felpudo. Nos últimos anos, 2020 e 2021, ele foi deixado um pouquinho de lado. Eu sei que muita gente ainda gosta muito e utiliza, mas ele foi substituído na maioria das decorações atualmente por tapetes mais leves, mais lisos. Isso para facilitar a praticidade. A gente sabe que um tapete felpudo, ele possui muitos fios e ele acumula muito mais poeira do que um tapete mais liso. Então, além da praticidade, da limpeza que os tapetes lisos oferecem, eles também surgiram com novidades de estampas, geométricas, listas, formas abstratas e também muitas cores lindíssimas para compor a decoração. As paredes 3D fizeram muito sucesso. Então, aquele 3D com aqueles diferentes formatos grandes de bolas, de flores, já não estão sendo tão utilizados. Principalmente em paredes todas, paredes enormes, porque eles se tornam bem cansativos. Eles estão sendo substituídos por um 3G mais reto, mais simples e geralmente são adotados em algum cantinho mais especial, não uma parede completa, para não ficar cansativo com o tempo. Os famosos tijolinhos de vidros, que já fizeram tanto sucesso. Sucesso na forma de janela, para passar a iluminação para aquele espaço, ou para fazer uma base de uma mesa, ou de uma bancada entre a sala e a cozinha, ou uma divisória mesmo entre dois ambientes. Mas hoje ele não está mais no gosto das pessoas. A gente percebe que as pessoas estão adotando mais o cobogó. Principalmente para divisórias, ou para entrada de iluminação e ventilação. Diferente do tijolinho, o cobogó, ele permite a entrada de luz e a entrada da ventilação no ambiente. O lustre maravilhoso de cristal. Com certeza já foi o sonho de muita gente, ter aquele lustre maravilhoso na sua sala de jantar, na sua sala de estar. Ele foi deixado um pouco de lado, porque hoje no mercado a gente encontra diferentes tipos, de lustres, ou pendentes, com diferentes tipos de materiais, formatos incríveis. Então a variedade é tão grande que fica até difícil escolher qual mais lindo, seja pendente ou lustre. Com diferentes materiais e formatos, seja industrial, aramado, com formatos arredondados, quadrados, geométricos. Então, infelizmente, nosso lustre de cristal está sendo deixado um pouquinho de lado, mas jamais será esquecido. E eu tenho certeza que muita gente ainda curte. Uma coisa que eu tenho certeza que você já usou, ou já gostou, ou até mesmo ainda usa, são muitas almofadas no sofá. Mas essa prática está sendo deixada de lado por questão de praticidade, funcionalidade no dia a dia. Então, poucas almofadas estão sendo adotadas no sofá. Mas, na verdade, a almofada nunca será deixada de lado ou ultrapassada, porque é um elemento muito importante na decoração. Ela ajuda a compor o ambiente, com lindas cores, estampas, texturas diferentes, tornando o ambiente mais confortável com cara de casa. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouquinho o que andou sumido na decoração, quais elementos, quais móveis andou sumido na decoração, e o que está mais presente na atualidade. Não deixe de acompanhar o canal, porque sempre tem diversos assuntos relacionados à arquitetura, decoração, e que pode te ajudar na decoração da sua casa, na construção da sua casa. Então, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Muito obrigada pela companhia e tchau, tchau!